Olá você que acompanha o blog do Gesso, estamos aqui na sede da Cajuína São Geraldo, na cidade de Juazê do Norte. Na manhã de hoje, aconteceu o lançamento dos 45 anos da Cajuína São Geraldo. Com muita emoção que recebemos todos vocês nesse momento para prestigiar os 45 anos do CNPJ da Cajuína São Geraldo. É do conhecimento de todos que a Cajuína São Geraldo existe desde a década de 50, né? Mas temos essa grande satisfação de comemorar 45 anos desde 1986. Então é prazeroso compartilhar com todos os fãs da Cajuína em todo o Brasil e também alguns fora do Brasil que levam Cajuína e postam nas redes sociais. Então é muito gratificante o dia de hoje, muito importante. Com imagens de Priscila Tainá, Reginaldo Silva, o repórter que não dorme para o blog do Gesso.